Nesse episódio vamos entrar no assunto híbridos mutantes. Ah, se inscreva, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações. Você conhece a nossa tese dos híbridos mutantes? Mais que uma tese, são captações e comunicações telepáticas de rosa com zestra e intraterrenos. Contatos visuais, frente a frente. Esse assunto virou oculto, conspirações, sociedades secretas. Na realidade estão escondendo a verdade dos híbridos. Nós somos híbridos, só que a nossa raça predominou e se tornou a maior predadora. Deveríamos todos conviver juntos, várias raças. Mas a competição, o instinto animal, não permitiu. Nesse episódio vamos num local onde eles foram vistos. Mas aonde estão? Não vamos revelar isso aqui. Porque lembre, para nós tudo é troféu. E é por isso que a relação com os híbridos está desta forma. Tudo virou lenda, mas percebam o cuidado que a rosa e o ala têm com esse assunto. Não se brinca. Ser contatado é ter muita responsabilidade. Conversar com eles é saber muitas vezes calar. Oi, amadinhos. Voltamos ao local daquele primeiro encontro. Eu falei a vocês que nós nos comunicamos com aquele... Híbrido. Híbrido. E o Alain sempre foi o que viu, foi o primeiro a ver comigo. Nós viajávamos à noite, o Alain via uma vez atravessando. Então o Alain tem uma relação com eles, só que o Alain não tem medo. Então, se o Alain tem relação com eles, vão começar a acostumar eles e o Alain junto, né, queridos? Tadinho do pequenininho vai entrar de gaiato, mas tudo bem. É preparação, família caça-fantasma, né, Henrique? Tudo bem, Henrique? Tá tranquilo? E aí, Alain, tu conhece bem essa área aqui também, né? Conheço, eu bem creio. É, os teus amigos moram aqui na frente. Olha, a lava de bicicleta aqui em cima. É? Então vamos aí. E aí, Marcelo, tranquilo também, estamos bem perto da tua casa, é o lugar onde a tua esposa pescava, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que o Alain não pesca mais. Vamos dar uma olhadinha ali agora. E aí, Gui? Certo. Vamos lá, o Matheus também já está aqui filmando. Certo. Vamos chegar perto do rio, tá? Ei, Ró. Ei, amor. A outra vez que tu desceu aqui, tu teve uma sensação de estar entrando num outro mundo. Não, não, agora estou bem. Agora estou bem. É? Estou tranquila. É? E aí, Marcelo. Vamos arrumar os gatos, que isso aí... Eu tenho que perder um rão de risco. É mais ou menos aqui, ninguém passa pra ali, tá? Então, olha aí. Aqui bem segurinho. Salve, amigo. A gente voltou. O João de Coça aí que me faz... Rosa, não tem problema, Rosa, aqui. Só se eu me atirar, né? Ou se eu puxar. Você veio outra vez e se comunicou, cara? Então, eu vou contar uma história. Eu vou contar na hora. A última vez que o Intra quis falar com alguém, nós fomos seis pessoas, nós não levamos uma mulher e ele queria a mulher pra reprodução. O Alan não, o Alan não, tá? O Alan só se comunica com vocês. Tenta entrar em sintonia, mas... Qualquer coisa, Alan? Se tiver alguma sensação aí? Toma, meu filho. Alguma comunicação? Eu só quero saber uma coisa, amado, com todo respeito. Por que essa braveza? Por que a braveza, Rosa? Eles estão... Ah, Rosa, dá pra entender um pouco. Por causa da poluição, por causa da interferência do homem no habitat deles. Porque eles estão aqui muito antes do ser humano, né? Então, agora eu acho que o rio, da forma que tá, até tá bom pra eles, porque não tem... Ah, não, mas a água tá suja. Ah, sim. Nesse ponto, sim. Até tem um cheiro ruim, né? Tem. Lá embaixo tinha muito mais que aqui. Esse riozinho não era largo, assim, era estreito. Estreito, né? Estamos aqui. Vamos esperar. Vocês se comunicaram tanto outra vez. Lá, João, eu não quis falar nada. Sabe quando o peixe... Assim? Pra pegar assim, que a gente vê que ele tá... Eu vi bem grande. Aonde? Lá na ponte. Lá na ponte é como se tivesse um... Alguém pegando respiração. Mas foi tão rápido que quando eu olhei... Eu vi duas vezes. Que eu gosto de confirmação. Quando eu fui falar a terceira, eu não tava mais. É, quer dizer... Não, aqui eu não tô com medo. Lá eu entrei em pânico. Lá na ponte é como se tivesse um... Lá na ponte é como se tivesse um... Huuuuh... Vocês vissem o pânico que eu fiquei lá? Eu não sei se foi por aquelas... Calas oferendas. Ou se foi em... Isso é uma coisa que eu queria perguntar. Quando as pessoas morrem afogadas, acham as pessoas ou não? A grande maioria das vezes, sim. Tá. Tem uma embarcação com um dado, só que é mais focado. Não dá pra ver. Ai, vamos contar aquelas histórias que a moça... Foi nessas horas que ela contava, que ele se manifestou. Que ela vinha caçar aqui, né? Vinha pescar. Então, quais são os casos aqui, Marcelo? Vai tranquilo, não precisa se preocupar. Você vê, são coisas estranhas na água, um tipo um animal preto... Só que dá pra ver que não é peixe, né? Você vai subindo, descendo, rio adentro, abaixo, né? Eu já vi sons estranhos aí também. Durante a madrugada, a gente ouve som de turbina, de avião, aqui do rio. Como se estivesse dentro do rio, assim, uma turbina de avião... Um barco especial, uma nave, alguma coisa assim. Só que é um som de turbina diferente. A gente sabe como é que é o som de turbina de avião. Só que é um som diferente, entendeu? Um som mais aguçado, mais moderno, parece. Uma tecnologia mais moderna que a nossa, né? Tipo um zumbido, assim. E aqui a tua esposa vinha, tava pescando e escutou vozes, escutou passos. Na mata se ouve. Às vezes alguns arbustos, assim, descem e sobem. Como se alguma coisa pisasse em cima, né? São bastante relatos, né? Risadinhas, eu já ouvi aqui dentro. Eu já ouvi, né? Pessoas sorrindo, daí pra ver... Não, não tem nada. Tanto é que ela passou mal que não quis voltar, né? É, ela não quis, sim. Ela passou mal. E não é normalmente meio estranho, não é, né? A gente sente uma coisa estranha, assim. Ele é bem sinistro. É, isso, sinistro. Calabra certa, sinistro. Um lugar que parece que tem energia negativa, assim, não havia negativa de energia portiva. O problema é que houve muitas mortes, muitos acidentes, né? Muita gente que morreu, foi nadar, deu cãibra. Isso dá muito. Agora, como eu falei antes, mesmo o vazio, assim, que ele tá e tá fundido. Não dá perto. Vamos... Amado... Não é amados? É amado. Eu falei que voltava, eu voltei. E vocês querem se comunicar, senhor? Nossa, nem o aparelho tocou. Salve, amados. Não, ninguém tá com medo. Não... Vou ver um pouquinho mais. Salve, queridos. Mas o que tá me surpreendendo é que outra vez tocou, tocou. Alguém tá com alguma sensação? Nem de ansiedade? Hum... Hum... Tu sente a presença, Rosa? Ou não? Né? Bom... Ele tá começando a entender. O Alain é dessa área. É... É importante pro pessoal saber, o Alain é o mais contatado de nós, né? É o mais contatado. É nela. Sempre sobra pra ti nela. Né? É. Quem viu a nave, quem viu eles descer, tudo foi, né? Sempre foi. Sempre, né? Tanto é que eles pediram pra deixar o Alain nessa área comigo. É. Eles quem? Explica agora, Rosa. Ah... Os amigos, né? Os... Os... Os indivíduos. Os indivíduos. Os particulares. Alain. É... Esses... Porque eu ia botar tudo na mesma panela. Eles disseram, não. A menina fica com os espíritos. A filha fica com o espírito. E prepara o menino... O rapaz pra... Vamos... É... 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 É uma suposição assim. Quer ver, João? Nos lugares que eu vou... Há um... Uma energia que impõe respeito. Que impõe limite. Sim. O Alain vai ser dessa forma. Certo. Ele vai começar a trabalhar, mas não vai haver... Vão aparecer, mas dentro de padrões. Entendi. Não é assim. Vem, vai, não. Eles vão começar. Espero que não seja contigo sozinho, né? Meu filho. Aí a coita peca. Só tudo. É isso. É preparar o Alain pra ver as coisas. Então tá aqui, ó. Esse é o... É o herdeiro. Eu pensei que ia dar muita herança, mas é. Foi. Foi. Coitada das crianças. Quer se comunicar. Tá sentindo ele? Tá sentindo alguma coisa? Porque ele tá te analisando, Alain. Ah, senhor. Sintonia. Verdade pelos meus ancestrais. Liberado pelo meu mestre. Passo pra ele o direito. É, Alain. Pede um sinal pra eles. Conversa com eles. Pode ser. Aqui? O meu. Então ele se comunicou contigo, cara. É. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ele se comunicou agora. Continua falando. É, Alain. Obrigado, querida. Pena que a gente não gravou. É, Alain. Imagina se vocês ficam aqui pra pegar os bichinhos pra colher? Os passarinhos, é? É, Alain. Ele entrou em contato. Toda vez que tu tiver um... Não. Uma pessoa em contato, tu sabe que ele... Ele tá sintonizando com ti. Qualquer agregação... Aí tu já sabe. De repente, quando vai e volta, vai nervoso, é perigo. Quando só toca suave... Que tá tudo bem, tá? Fazer uma perda. Os dois aqui são meus herdeiros de sangue. Não tá sentindo muito. Que bom, Alain. Que bom. Então vocês vão ter harmonia pra lidar. No início eu passei muito trabalho. O meu. Pensa aquilo que tu pensou quando ele tocou. Não sei se o senhor vai te lembrar. Mas não é aqui que vai aparecer não. Não, eu sei. Porque... É quando eu só te dou uma cidadão. Por que que eu tô aqui conversando? Gente, vamos? Você quer, Rosa? Vamos. Pra onde? Vamos subindo. Vamos subindo. É? O que que você... Porque já... Primeiro ele sentiu o Alain, conversou... Entrou em sintonia. Tanto é que esse... Esse aqui agora é pro Alain, tá? Tá. Quando for fazer as coisas. Quando for fazer essas coisas é do Alain. Tá. E aí? É como o Alain disse o que eu senti. Eu só esperei e ele dizer... Eles não vão aparecer aqui agora. Certo. Mas não... Tem que ser aos poucos. Tem que ser... Tem que... Tem que sentar... Conta pra nós então. É isso que vocês conversaram aí. Eu preciso que vocês me expliquem. É, vai ser... Isso aí é uma coisa gradativa, né? Não é assim de primeira vez. Certo. Mas eu já achei que sintonizar com o aparelho foi uma... É uma boa proteção, viu Alain? Por que que eu boto os aparelhos? Pra manter uma distância. Então hoje era isso, né? Era isso. Foi feito o contato, né? Quer dizer... É como se tu tivesse, Rosa... Meio que... Apresentado. Apresentado e organizado... As energias... As energias... As energias... Então é que ele resolveu se comunicar com o Alain com esse aquarelo. Então esse aqui continua sendo o meu. Certo. Tá? Então tá. Então você fica aí e nós vamos indo. Posso mesmo. Tá. Aquela soarela... Não vai ser que nem esse aqui não. Vai ser o teu protetor. Mas não vai ser que nem esse aqui não. Vai ser como o seu joaquinho. Quando tu sentir, tu sabe que... Qualquer coisa que tu... E esse daqui... E não é esse aqui? Não, não é. Eu sei. Esse aqui é muito selvagem. É... Esse aqui ficou meio... Hum? Esse aqui não é muito rigoroso. Não, é bem agressivo. Não, é bem agressivo. Porque eu tô... Não, não é mais agressivo. Hum? Ele não come essa peixe, né? Eu sei ela. Fica quieto. Eu sei ela. Fica quieto. Eu sei. Vou muito. Vai subindo. Vou subindo. Eu sei... Vai na frente. O mano vai na frente, é. É... E é por isso que a... Que a família é contratada. Porque tem um respeito muito grande nisso aí. Tem coisa. Né? De não expor... Essas raças que... Imagina se vai... Abrir um jogo. Onde estão? Como é que são? Né? Porque aqui eles vêm só pra pescar, pra comer. Eles não moram aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. É? Eu tenho... Eu não digo certas coisas. Eu deixo a pessoa dizer. Eu sabe... O Alan me disse que não vão falar. Tudo que eu sabia. Confirou. Ah, e tu não pode falar. Agora... Não, é o momento. Não, é o momento. Tá. Mas foi feita a comunicação. Foi. Agora vem. Tem uma coisa bem... Eu tô com o aparelho. Então o que que vocês podem... Só pra fechar o caso aqui. O que que se... Aqui tem que ser gradativo e... Cuidado. Cuidado. Certo. Mas tem... Mas é... Mas confirma então que tem uma... Uma raça híbrida aí. Certo. Beleza então. Fechou o episódio. Muito obrigado a todos os participantes. Fechamos o... A parte 2, né Marcelo? Vamos aí. Super show aí. Muito obrigado. É... Matheus Egy, muito obrigado de novo. Nós agradecemos. Tá. Agradeço. É isso. Então vamos. É isso, Rosi Tia? Eu gosto... Eu gosto assim. Que eu não falo e a pessoa vai me contando que eu já sei. Que ele... Nossa, eu tô... Tá bom, tá bom. Tô certo. Tô certo. Tô certo com o meu... Eu tava... Percebendo. Ele tava moindo então. Porque daí ele não é influenciado. Tu não pode dizer certas coisas... Porque daí ele não fica influenciado. Nem é o natural. Nem é o natural. Só que tem uma diferença. O Alain é só com os Intra. Intra, Extra, Gnome... Tudo, tudo. E a Natália é com os espíritos. Certo. Dividiu. Doe! Tente. Tente. Tente! Tente! Ah!